Um beijo a todos da bolha da Royal Enfield Você que gosta de mim, você que não gosta Você que tem uma Royal Enfield que gosta da moto, eu também gosto Você que tem uma Royal Enfield que tá arrancando os cabelos do Fufu à pinça Por minha causa, eu fico feliz Vou continuar fazendo você arrancar Só se botar um espelho embaixo, o Itang vai pedir alguém pra arrancar pra você Mas não tem problema, vou continuar fazendo meu trabalho pra você continuar arrancando a pinça o cabelo do seu Fufu Eita Você acha que eu tô chateadinho porque você tá chateadinho? Eu não tô não Meu trabalho não ia lhe agradar Agora você que é proprietário de Royal, que tá junto comigo, brigando Pra a Rebra e seus diretores incompetentes vazarem Não a Rebra, né? Mas os diretores incompetentes, ó, vazarem Eles saírem dessa direção incompetente, estúpida E a matriz da Índia tomar conta dessa balbúrdia Essa balbúrdia que tá rolando aqui Você tá comigo, tamo junto Eu não sou contra os concessionários Eu não sou contra você que tem Royal porque eu tenho três Então como é que eu vou ser contra você, não é não? E pros idiotas de plantão que ficam reverberando Criador de conteúdo Dono de moto Produtor de conteúdo É, produtor, criador de conteúdo Donos de grupo de Royal Os Royal Riders, não todos Né? E, dono de grupo de Facebook, né? Vocês todos que ficam reverberando aí mentiras Eu já deixei um vídeo aqui pronto Dizendo os meus motivos Deu ir contra a Royal Eu já deixei aqui público Muito antes de vocês reverberarem O único argumento que vocês têm Perdeu o patrocínio Eu não perdi o patrocínio Eu garanto a vocês O meu contrato vai até janeiro de 2024 Até janeiro de 2024 Eu não sei se é dia 10 Eu tenho que ver a data Até janeiro de 2024 Eu estarei Até agora Tô com o patrocínio Ainda Em contato com os meus patrocinadores Os proprietários da concessionária Tá tudo certo Mas se você Só tem esse argumento Pensa mais Cuidado pra não feder Pensa mais Cuidado pra não peidar e não feder Porque é força demais E pensa Argumenta outra coisa Que não seja Perder o patrocínio Isso não vale Isso não é válido E produtor de conteúdo Que fica reverberando Em benefício próprio E fazendo apito de cachorro Presta atenção amiguinho Você tava no grupo lá Junto com a gente lá vendo Todos os dados Fazendo apito de cachorro Não vale não Tá bom? Não faz apito de cachorro Pra grupo lá da Royal Só pra galera da Royal Não faz apito de cachorro Não Porque aqui não rola não Eu tô ligado E você tá ligado também Tô ligado em você Você tá ligado Que eu tô ligado E você aí Que tá insatisfeito Com a sua Royal Venda Você não quer mais ficar com a Royal Tá com medo de Da depreciação Do seu bem Venda Fih Eu tô com as minhas aqui Ainda não vendi não E eu deixei bem claro Aqui na live Nos vídeos Que eu dependo De um posicionamento Do meu patrocinador Se o meu patrocinador Começar a se movimentar E demonstrar interesse Em acolher os clientes Beleza Vamos lá Vamos trabalhar E foi esse o acordo Eu deixei tudo claro Escancarado Tem um vídeo aqui Eu falando Problemas com a Royal Enfield Campinas Que é o meu patrocinador Não é a Hebra Que me patrocina É a Royal Enfield Campinas Há três anos Eu não perdi o patrocínio E eu não tô preocupado com isso Se eu tivesse preocupado com isso Eu não lançaria vídeo Vocês concordam? E se eu estivesse Realmente Numa campanha Contra a Royal Enfield E simplesmente contra Querendo a Royal Ir embora Pô Eu tenho três Royal Três São minhas Não são emprestadas Pensa comigo Se eu sou contra a Royal Que eu quero que a Royal Vá embora Eu vou perder dinheiro Eu tô igual a você Bunda suja Que tá aí reclamando de mim Não seja Não faz o poste Mijar no cachorro Pense Quer dizer Você não pensa Mas eu vou falar Para as pessoas Que tem Royal E não são Dessa bolha Ignorante Louca Surtada E você que quer Comprar uma Royal Eu tenho três Royal E vem mais uma quarta Vem a Super Meteor Sob contrato Eu vou buscar E volto peotando Mas é no contrato Entendeu Não tem essa Ah não vem Vem Virar Porque está no contrato Está no meu contrato lá Virar Uma Super Meteor 650 A não ser Se o patrocinador Disse assim Ah eu vou lhe dar em dinheiro Então tá bom Me dá o dinheiro Mais ainda Porque sempre Nos meus contratos Com as empresas Que me patrocinam Tem moto envolvida Por quê? Porque eu tenho que rodar Na moto Que eu tô Mostrando pra vocês Não adianta eu ficar Falando de moto Que eu não tô rodando Aí se eu quisesse Que a Royal fosse embora Eu sou um doido Eu tô aqui Com um monte de passivo Falido Então não caio Na conversa De produtor de conteúdo Que faz apito de cachorro E que é tão estúpido Quanto as pessoas Que fazem apito de cachorro Tá? E essa galera Que tá lá Não vão na conversa Desses caras Não vão Tá? Porque eu sou o cara Do pau Do quebra pau Pra mim não tem essa não Se tem gente Querendo me sacanear Eu vou pra cima Eu tenho um caminhão Aqui de pedra Pra jogar junto E não me interessa Se é colega de trabalho Ainda mais sendo Colega escroto Que tava lá No grupo Viu tudo E ainda vem Conversa mole Todo mundo lá Que tava lá junto Depois a gente Conversando Esse cara é doido Que cara é maluco Tava lá com a gente Que doido Que doido Que maluco Que doidão E ainda diz Que não pode especular Baseado em números Que doideira é essa Como assim Não pode especular Baseado em números É um demonstrativo Financeiro Sendo que 600 mil reais Foram Foram distribuídos Em bônus Pra diretoria Tá lá 500 mil reais Em marketing Tá lá Mais de 130 milhões De reais Em dívida Tá lá Como é que a gente Não pode especular Isso Não pode especular É ciência Quer dizer Isso é ciência Tô de olho Amiguinho Você tá ligado Que eu tô ligado Hum Presta atenção Presta atenção Você falou comigo Aqui Tem poucos dias Você tá fazendo Apito de cachorro Pra gente Sacana Você acha que vai Converter pra você Não converte não Irmão Que essa galera Doida Daqui a pouco Tão jogando pedra Em você Viu Zé Essa gestão Da Royal É uma gestão Louca Incompetente Tá em desespero Por quê? Porque os números Mostram Tá lá Eu mostrei Um demonstrativo Financeiro aberto Não tá em aeroglifo Não Tá lá Em inglês É só botar pra traduzir Você vai ver lá Tá tudo lá Dá pra especular Em cima disso Sim Não tá na cabeça Do acionista Dá pra especular Em cima disso E eu Em momento algum Em momento algum Eu disse Que a Royal Vai sair do Brasil Em momento algum Eu quero que pegue um vídeo Um trecho Dizendo que eu saí Eu falei A Royal vai sair do Brasil Eu falei que concessionários Vão fechar E vão mesmo Vai Vai porque eu sei E vai mesmo É quando vocês virem Que vai ter concessionário Fechando Vocês vão dizer Aí quer dizer Que a Royal Vai embora Não Não vai embora Não vai embora E tem coisas Que estão Rolando nos bastidores Que esses Esses caras Esses criadores De conteúdo Zé Cu Não sabem de nada Tá aí falando bosta Não sabem de nada E a gente aqui Que tá junto O Rick sabe Outras pessoas A gente sabe O que tá acontecendo Nos bastidores Mas nós não podemos Divulgar Não pode divulgar Porque são coisas Muito sensíveis Não dá pra divulgar Mas a gente sabe O que tá acontecendo Por trás Nos bastidores Tem uma briga Quebra de pau Um cabo de guerra Forte E a matriz Tem coisas que a gente sabe Até da matriz Eu sei Eu sei coisas da matriz Mas ainda não dá Pra chegar e dizer assim Vai acontecer agora E aí fica Esses caras malucos Fazendo apito de cachorro Reverberando Coisa de doido Ao invés de dizer assim Beleza Tô junto A gente tá aqui Junto nessa A gente se ferra Junto Mas vamos Não Eu dou a minha opinião Mas agora Falar bobagem Falar groselha Porra Que negócio é esse Você tava lá Participando da reunião Falando bosta Que porra é essa Irmão Caramba Você que tá me assistindo Que tem uma Royal Busca aí nos vídeos Em momento algum Eu falei que a Royal Vai embora A Royal não vai embora Do Brasil Ela vai ter mudanças No futuro Você que tem uma moto Usada da Royal Tem uma moto Já comprou uma moto da Royal Você agora tomou um Choryuken de fogo Agora Você tomou um Choryuken de fogo Por quê? Porque a Rebra Baixou o preço Em dois mil reais Não são os concessionários Cada concessionário Tomou a atitude benevolente De baixar dois mil reais No preço da moto Não foi Foi a Rebra Royal Enfield Brasil Ela decidiu Porque agora faltam Menos de Duas mil motos Pra bater a meta Dos dez mil E eles estão queimando estoque Quem comprou uma moto Na semana passada Se lascou Eu até falei com minha mulher Aqui Eu disse Pô aí Cara que sacanagem Os caras da Royal Baixaram o preço agora E quem comprou a moto Aí minha mulher falou assim Tá e aí Faz o que? Aí eu fiquei assim Olhando pra cara Ela disse Mas um momento Vai ter que baixar né E aí faz o que? E quem compra um celular agora E no dia seguinte Teve uma promoção? E quem botou gasolina ontem E baixou o preço da gasolina Faz o que? Vai lá fazer protesto Na porta da Na frente do posto? Eu olhei pra minha mulher E falei É você tem razão Me desarmou Minha mulher Com toda razão O pensamento lógico dela Certo E eu Passional né Aqui porque eu tô aqui Brigando E ela tá certa Então assim Ok A Royal tá no direito De baixar o preço da moto E como o Ricardo Acabou de me falar Tava falando agora com o Ricardo Agora O Ricardo acabou de me falar Pra você ver como os caras Tem margem Vocês entendem Como a Rebra Tem margem Vocês viram? Eles tem margem pra queimar Porque faltam menos de 2 mil motos Pra bater os 10 mil Então toda a rede de concessionários Está tendo queima de estoque Pra bater os 10 mil Até dezembro Pronto Tá tudo certo E você aí Defendendo A Royal Enfield Brasil E querendo fazer o Porsche Mijar no cachorro E eu tô aqui também Brigando por isso Pra que a marca Baixe o preço Pra que os Pelo menos Pelo menos As motos Fiquem acessíveis Um preço Mais acessível Eu não tô nem falando De preço de peças Eu não tô nem falando Porque sempre foi caro Mas pelo menos As motos Têm um preço acessível A Hunter Era pra chegar Por menos de 20 mil Agora baixando Os 2 mil reais Ela está sendo vendida A 20 mil 19.990 20 mil Imagina você Que pagou 24 Você que pagou 22 Eita Doeu né É isso É essa situação Tem margem Dá pra baixar E eles vão fazer isso de novo Acabou o ano Virou o ano 2022 aumenta tudo E é o que eu falei O que eu deixei claro é E aí busquem Curva de Laffer Busquem no Google Curva de Laffer Que é referente A impostos Quanto mais imposto Chega um momento Que quando você bate 100% de imposto E você passa Os limites dos impostos Simplesmente As pessoas E aí falando Vamos converter pra produto A curva de Laffer Vai dizer o seguinte Busquem curva Curva de Laffer Com dois F's Tá Laffer Com dois F's No Google Busquem isso E aí vocês vão ver Vários vídeos Explicando o que é A curva de Laffer E essa curva de Laffer Quando a gente aplica Pra um produto É que quanto mais Você aumenta o produto Vai chegar num ponto Que as pessoas Simplesmente deixam de comprar Porque ficou inviável Ficou muito caro E é exatamente isso Que eu falei da Royal Só que eu não usei O termo curva de Laffer Porque não preciso usar Esses termos Eu gosto de falar Mais popular Pra todo mundo entender Mas já que Chegamos ao ponto Das pessoas começarem A criar Mentiras E começar a reverberar E colegas começarem A fazer apito de cachorro E reverberar mentira Também Pra tentar ficar de boa Com Bolha Aí eu tenho que chegar E dizer assim Opa peraí Porque eu sou o cara Da treta Eu sou o cara Do quebra pau E eu não fico calado não Eu fiquei quieto Por uns dois dias Fiquei olhando E ontem Vi um vídeo Rapaz Que filha da mãe Desgraçado Dando Dando indireta Desgraçado Fazendo apito de cachorro Pra galera Rapaz Pra grupinho De bolha De facebook De whatsapp De doido Da Royal E a galera E eu deixei claro Os meus posicionamentos Em relação ao meu patrocínio E a Royal Brasil Sempre deixando claro Sempre sendo honesto Com vocês E colocando O meu patrocínio em risco Que pra mim é grana Vocês entendem? Eu sou patrocinado Quem faz apito de cachorro Não tem nem patrocínio De nada De Royal De porra nenhuma Tá aí fazendo Apito de cachorro Então deixando claro Pra vocês A curva de Laffer Vai se aplicar Num produto Da Royal Enfield Chega um ponto Que ele fica insustentável As pessoas deixam de comprar Porque não dá Não dá Não dá E aí tem proprietário De Royal Querendo fazer comparação De uma Meteora Com a Fazer Gente Não dá pra conversar Com gente assim Dizendo que a Meteora É melhor do que uma Fazer É melhor pra quem gosta De uma moto Com farol redondo Pra quem gosta De uma moto clássica Mas pro cara Que quer economia Custo-benefício Não é melhor E é a maioria Dos brasileiros Que pensam numa Royal Em vários sentidos Tipo É menos arriscada Porque os amigos Do alheio Não ficam observando Em tese O seguro Era mais barato A Himalayan Tem um seguro barato Mas cada vez mais Vai ficando inviável Por quê? Porque a moto Está ficando cara E é isso que acontece Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho Uma Himalayan O seguro da minha Himalayan É o seguro mais barato De todas as motos Que eu tenho É o seguro mais barato Que eu tenho E pelo menos Eu tenho desde 2020 A Himalayan Até este ano Era um seguro Super em conta Agora A gente vê a moto Subindo Hoje a moto Está custando 28 mil reais Mas a tabela FIP Dela é bem mais baixa Então Vocês já entendem A treta, né? Você paga muito mais caro Mas a tabela FIP Está lá embaixo Então se rolar um sinistro Você vai receber Aquele valor lá embaixo E não cobre E as peças Estão mais caras E demora Para receber Então a seguradora Ela já enxerga Que demora Para receber peça A peça está cara E a moto está cara Então ela já sobe O preço do seguro Então você que está pensando Em comprar uma Royal Porque está mais barato O seguro Já começa a repensar Eu sei que a Royal Vende bastante em São Paulo E na região metropolitana Por uma questão Muito pontual E específica Da metrópole De São Paulo Da região metropolitana De São Paulo Mas isso não se Aplica nos outros estados E o Brasil Não se resume Só a São Paulo Mas nos outros estados Ter uma Royal É um seguro em conta Então muitas pessoas Compram Royal Por isso Mas vão começar A perceber Outras marcas chegando E até mesmo As marcas convencionais Vão ter Uma posição mais agressiva Vide a Honda Com a nova moto A XRE Que é uma moto Muito visada Mas de acordo Com o que me foi relatado Pela própria Honda Brasil Não oficialmente Mas numa conversa Que eu tive Com uma pessoa da Honda Eu fiz até um aspas aqui A pessoa me disse A Honda está Como eu nunca vi antes Com a faca nos dentes Pro mercado E eu não duvido E se a Yamaha Tomar um posicionamento De lançar uma outra moto Trail Uma Lander Uma Teneré É a mesma coisa E assim A própria Bajaj Num futuro Se lançar uma Trail E quando colocar Sua fábrica aqui A partir do segundo semestre De 2024 E a Royal Então Qual é o caminho Da Royal Se vai bater A curva de Laff E depois vai cair Não vende O que que acontece Implode As concessionárias Começam a reduzir E ela vai ser Uma moto Nicho do nicho Ou seja Vai ficar em São Paulo Vai ficar em alguns pontos Como a Harley A Harley Ela diminuiu o tamanho Por que? Porque ficou muito caro Ela selecionou O seu público Só que Harley É Harley Ela não é Royal É diferente Só que o proprietário De Royal Não entende isso Então eu não estou falando Pro proprietário De Royal Ali em nada Tem proprietário De Royal Que entende Claro Eu não estou generalizando Mas eu estou falando Pra você aí Que é proprietário De Royal Que não é doido Você que ainda não tem Royal Está pensando Mas Harley Ela é uma decisão Lá do CEO Lá nos Estados Unidos Que é um alemão Ele chegou e fez assim A Harley Ela está muito mal das pernas Há pelo menos 10 anos Está mal das pernas Então eles decidiram Ser uma marca premium E selecionar E globalmente Não só no Brasil Globalmente Quando eles começaram A aumentar o preço Das motos Americanos reclamaram Ingleses E europeus Ela quase saiu da Índia E aí um indiano Bilionário Disse Não Eu assumo a operação Por isso que ela não saiu Da Índia Então em mercados emergentes A Harley Ela praticamente Saiu Por que não saiu do Brasil? Porque aqui ela tem A maior fábrica Fora dos Estados Unidos E aqui é um mercado Importante pra ela Porque ela vende Mas em outros mercados Teve gritaria Teve chateação E vários concessionários Fechando Em cidades importantes Dos Estados Unidos Eu digo isso Porque eu recebi mensagem De vários inscritos Fechou em tal cidade Lá nos Estados Unidos E isso foi 2020 Por aí 2021 E a Harley Aqui no Brasil Ela diminuiu Os concessionários Mas hoje Ela vende motos A mais de 100 mil reais A gente não está falando De Royal A gente está falando De Harley E aí vamos pro mundo Da Royal Imagina a Royal Entre fechar mais ainda São 20 concessionários Hoje 15, 20 Imagina começar A fechar mais ainda E aí quem tem Uma Royal Vai ter mais dificuldade E aí você vai dizer Que eu sou o culpado Eu sou o culpado Se a Royal Começar a fechar Eu sou o culpado Eu Eu Sou o culpado Se eu tivesse esse poder Eu estava milionário Esse poder de coerção De dizer assim Não compre não Todo mundo aí Ninguém compra Aí o senhor Você está na minha mão Ouviu o senhor da Royal Country manager da Royal Não Simplesmente porque Eu estou falando Uma análise de mercado É curva de Laffer É uma análise de mercado É baseado em dados Em informações Lá Das informações lá Do demonstrativo financeiro Que são públicas Que eu coloquei nos vídeos Então sim Dá pra especular Baseado nisso Isso é ciência E não que uns e outros falam Entendeu galera Então é isso Royal não vai sair do Brasil Mas se ela continuar nessa campanha Ela não venderá mais motos E fica insustentável Pra alguns concessionários Se manterem Porque ter uma concessionária Royal É caro Manter uma concessionária Royal É caro E aqui eu não faço apito de cachorro Pra grupinho Pra grupeiro Pra ficar de boa com o grupo não Porque esse mesmo grupo Joga pedra depois E eu nunca fiz isso Eu passei o ano de 2022 Sem fazer uma crítica A Royal Brasil Por quê? Porque tava legal Tava fazendo preço legal Tava vendendo bem Eu tava realmente satisfeito 2023 foi um desastre Desastre Total E quem tem uma Royal Sabe do que eu tô falando Você que não tem uma Royal Se você acha que eu não gosto Você tá enganado Eu gosto Você recomenda Tio Chico? Recomendo Recomendo Mas você tem que ter grana pra manter Você tem grana pra manter? Se você tá contando moeda Não vá que é barril Não vá que é barril Como a gente fala aqui em Salvador Não vá que é barril Tá contando moeda Tá com medo Não vá que é barril Mas você gosta Você quer uma moto vintage Uma moto clássica Bonita Econômica Pra rodar na cidade E as twins pra viajar E uma line pra viajar Solo Sem garupa Porque não aguenta com garupa Show de bola Vai lá Tem dinheiro pra manter? Compra, fi Vai lá Abraça Abraça que é tu Eu tenho três Vem uma quarta Que é a Super Meteor 650 Vem pra cá também Eu adoro as motos Mas Eu deixei claro Se eu começar A não observar Um avanço Tanto do meu patrocinador No acolhimento Dos meus inscritos Que lá buscam as motos Eu tô fora E eu disse Até o momento Eu alinhei com o meu patrocinador Tô aguardando A gente ter um posicionamento Mais Sinérgico Pra eu poder dizer pra vocês aqui Show de bola Vamos nessa? Bora Alinhamos aqui Vamos Tamo vendo aqui O negócio caminhar Mas se você quer comprar Um ROI Compra, fi ROI Não vai embora Não, agora Você tem dinheiro pra manter? É caro É caro Pronto É isso Não vão na conversa De criador de conteúdo Que faz apito de cachorro Irresponsável E que tá falando groselha E ainda por cima Traindo Traindo um grupo de pessoas Que tava lá junto Não precisa ter a mesma ideia Mas usando palavras Completamente bizarras Desonestas Bizarras Desonestas Tá? Isso eu não vou aceitar não Usando palavras Desonestas Bizarras Sabe? Gente traíra Tô fora E eu tô dizendo Sempre a real Colocando inclusive O meu patrocínio em risco Que eu não perdi ainda Tá lá Meu contrato Tá vigente Beleza Tá dito Tchau